Eu deixei a vida urbana, voltei a ser piraguara Lá na margem do Rio Grande, fiz um rancho de taquara Num lugar quase deserto, de beleza muito rara É um recanto bonito, mato cheio de palmito, bariropa e jussara Tenho tudo no terreiro, limão galego e vermelho Moita grande de taioba, água boa que é o espelho Minha vida é tranquila, ninguém bota o bedelho Crio frangos pescoçudos, daqueles índios raçudos Que bate acima do joelho Cultivo minhas parreiras com uvas de qualidade Eu mesmo fabrico vinho, conforme na antiguidade Tenho engenho e monjolo, que funcionam de verdade Eu não perco meu costume, no poço servo um cardume Me viava, pesco a vontade Quando é fim de semana, eu preparo duas trelas Vou pro mato da figueira, cachorra da abraguela Se o bicho corre na água, tá no dente e na esparrela Uma paca vale ouro, é só pelar bem o couro E temperar na gamela Essa vida que eu levo, agradeço ao Criador Tudo que pedi a Ele, hoje sou merecedor Ao longo dessa jornada, sempre fui trabalhador Pra completar a alegria Deus me deu sabedoria Pra ser um bom cantador Sou o hino que ninguém canta A oração que ninguém diz Artigo que ninguém lê No livro do meu país Sou voz pedindo socorro Nas mãos de pessoas vis Sou o grito que ninguém ouve Sou a vida voluntriz Sou a tristeza nos olhos da criança infeliz Sou marcas da impunidade, hematoma e cicatriz Alvo de balas perdidas Em confronto de fuzis Sou a família que chora A paz que o mundo não quis Sou um ser que também erra Instrutor e aprendiz Sou paz e odeio guerra Mas a guerra pede bis Sou a esperança que morre na semente sem raiz Sou o cão ferido clamando Por São Francisco de Assis Sou o ser humano invisível Num barraco de lambriz Sou a insignificância Aos olhos dos mais sutis No meio da guerra urbana Nem todo ser é feliz Já dei a minha resposta Neste curro que fiz Fico lembrando aquele sol amarelado Sob o manto azulado Que cobria a imensidão Pintando o céu Feito uma colcha dourada Anunciando a alvorada Nas bandas do meu rincão O campo verde Desenhava um quadro belo Com a cor do sol amarelo Feito um quadro natural As nuvens brancas As nuvens brancas Sob o azul do firmamento Parecia um monumento Com a bandeira nacional Quanta saudade Do meu passado Só na lembrança Vejo o sol amarelado Quanta saudade Do meu passado Só na lembrança Vejo o sol amarelado O sol vermelho Que hoje nasce no sertão Em meio a poluição És a razão do meu choro Lágrimas caem Vendo a terra devastada E a fumaça da queimada Roubando o meu sol de ouro Voltei no sonho Pra escolinha da lembrança Na inocência de criança Para a mestra perguntei Professorinha Eu estou muito confuso Qual é a cor que eu uso No sol que eu desenhei Quanta saudade Do meu passado No meu presente Vejo o sol avermelhado Quanta saudade Do meu passado No meu presente Vejo o sol avermelhado Sou nascido em Andradina Mãe Andradina Fui criado Sempre andando a cavalo Viajando pra todo lado Minha laçada é no chifre Gosto de laçar no piado Isso já desde menino Me criou e deu ensino Eu represento o rei do gato Onde o rei me convidou Pra viajar bem cedinho Não vamos comprar boiada Mas vamos encontrar espinhos Motorista e guarda-costa Cheque em branco assinadinho É sua paixão e minha A traia do ferreirinha Vai ser leiloada em Pardinho Viajamos para Pardinho Os hotéis super lotados Parecia Uberaba Quando tem leilão de gato Fomos pra Botucatu Cidade que fica ao lado Veja a coisa como é Estava lá o rei do café Com seu lance programado Tem horas que às vezes penso Que existe mesmo a sina Rei do gato e do café Realmente não combina Quando um vai dar seu show O outro fecha a cortina O café não usa tralha Hoje ninguém me atrapalha Vou dar a volta por cima Rei do café Rei do café deu um lance Com um cheque de um milhão Recebeu salva de pau Mas tremeceu a multidão Cobre com milhão e meio Ninguém mais deu um tostão Trouxe a traia pra Andradina Usou na mula granfina Pra ir na festa do pião Verão Com um magado Para a pele E Do Com o ciclo Quer previous Com o ciclo Se ber Quer одina Se